Olá, meu nome é Andressa Pacheco, sou professora do programa de pós-graduação em administração universitária. Hoje eu vim conversar com vocês um pouco da etapa do processo seletivo do anteprojeto de pesquisa. O nosso anteprojeto deve ser composto por cinco elementos. Vamos conversar sobre cada um destes elementos. O primeiro é a delimitação do tema, problematização e objetivos. Neste elemento, o candidato deve fazer uma contextualização apresentando o tema de pesquisa. A nossa sugestão é sempre que aborde dos temas maiores até chegar ao tema foco da pesquisa, para aí sim apresentar o problema de pesquisa, bem como o objetivo geral e os objetivos específicos que foram delimitados. O segundo ponto é a justificativa, onde o candidato deverá falar sobre a questão da importância dessa pesquisa para a área, neste caso, da gestão universitária. O terceiro ponto são os procedimentos metodológicos, nos quais devem ser abordados como o candidato pretende alcançar aos objetivos da pesquisa, bem como toda a sua caracterização metodológica. O quarto ponto é a aplicabilidade e os resultados esperados. Ou seja, qual que vai ser o resultado com essa pesquisa e quem se beneficia do resultado dessa pesquisa? Ele é aplicável? Ele é replicável? Ou seja, ele só pode ser aplicado no contexto de uma organização ou de várias organizações a partir de algumas adaptações. E por fim, as referências, ou seja, todos os artigos, os livros que foram utilizados ao longo desse anteprojeto devem ser citados ao final nas referências. O anteprojeto será avaliado por uma comissão de três professores. Essa comissão não tem acesso ao nome dos candidatos, somente ao arquivo com o anteprojeto. E serão avaliados alguns pontos, como a descrição e a contextualização do tema problema e a definição destes objetivos que você pretende alcançar. Depois, a justificativa pelo tema problema. Depois, a explicação destes procedimentos metodológicos, ou seja, como o candidato apresentou irá alcançar os resultados da pesquisa. Depois, a gente irá avaliar a aplicabilidade e a replicabilidade dos resultados esperados. A viabilidade do projeto e, por fim, a aderência do projeto com a área de gestão universitária. Sugiro que vocês, antes de elaborar o projeto, leiam as dissertações já publicadas, que podem ser acessadas no site da BU, então bu.ufisco.br, bem como leiam bastante artigos, livros sobre os assuntos que vocês querem abordar para fazer um anteprojeto de pesquisa bem fundamentado. Então, boa sorte na elaboração do projeto e, qualquer dúvida, estamos sempre à disposição.